Por exemplo, se você tem 2 vezes 5 mais 3, usando a propriedade distributiva, a operação de fora não é vezes, eu vou distribuir essa operação, então vai ficar 2 vezes 5 mais 2 vezes 3, o resultado tem que ser igual, vamos conferir, 5 mais 3 é 8, 2 vezes 8 é 6, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6, 10 mais 6, 16, então perceberam o que eu fiz aqui? Eu distribuí a operação de fora, o que liga as duas operações, se não de dentro, posso inverter também que funciona, então essa é a distribuição.